Olá, damos as boas-vindas a você. É sempre uma alegria iniciar mais um Repensar. E hoje o nosso convidado é Ricardo Costa. Ele está aqui conosco para falar sobre uma iniciativa muito importante, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, atualmente, tempos de transformação, tempos de mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós vamos comentar, vamos repensar a campanha mundial do Evangelho em Casa. Bom, Ricardo, seja muito bem-vindo. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. É uma alegria tê-lo aqui conosco. É muita satisfação nossa estar aqui no programa Repensar para falarmos de uma coisa tão bonita que é o Evangelho de Jesus. Pois é. Então, eu acho que para começar, o que é essa campanha, essa campanha mundial do Evangelho em Casa? Eu gostaria, nesse momento, de voltarmos a dois mil anos atrás e ler uma pequena passagem aqui do livro Jesus no Lar, de Neolúcio, por Chico Xavier, onde a gente vai conseguir localizar onde tudo começou. Tudo começou, certo. Minha gente, desculpa aí, mas a página desmarcou aqui. Posso continuar? Pode, pode. Por favor. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e comentou. Pedro, ascendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Muito bom. Isso é muito bom, né? Realmente ele veio nos ensinar a como agirmos para sermos felizes, para vivermos harmoniosamente, não é isso? Pois é, há dois mil anos atrás Jesus nos trouxe esta ferramenta maravilhosa de transformação do planeta através do lar, da família. Então a campanha mundial do Evangelho, ela vem com esta necessidade de levar este Evangelho de Jesus, não só aos espíritas, mas a todas as pessoas de bem que querem a melhoria do planeta. Então através do Evangelho em casa, onde a família reunida começa a conversar, a falar sobre os exemplos de Jesus, a conversar sobre as dificuldades do lar, que não são pequenas. Sim. E junto com esse trabalho de amor, com a presença espiritual ali, ambientando aquele ambiente familiar, nós vamos conseguir transformar as pessoas do lar em pessoas de bem, em homens e mulheres de bem, para que o amanhã seja diferente de hoje. Pois é, nós começamos conosco mesmo, né? A primeira pessoa a se transformar somos nós, né? Exatamente. E aí você, com o exemplo, você vai mudando as pessoas, né? É porque hoje nós reclamamos bastante das dificuldades do planeta, seja no campo da política, no campo da indiferença. E quando a gente começa a avaliar com o Evangelho, a gente percebe que estas pessoas que aí estão, somos nós. Sim. Não são outras pessoas, não estão vindo de outro planeta. É tudo que acontece é reflexo da nossa própria ação. Exatamente. Então, nós somos os corruptos de amanhã, nós somos as pessoas de dificuldade de amanhã, nós somos aqueles que não reconhecemos nossos irmãos que trabalham em empregos, vamos dizer assim... Mais humildes. Mais humildes. Quando a gente passa numa repartição pública, que a gente passa por uma pessoa que está fazendo a faxina, nós não damos nem bom dia. Pois é. Para esse nosso irmão. Então, eles passam a ser pessoas invisíveis. E o Evangelho nos chama a atenção para que nós possamos compreender e aceitar todos como irmãos. Pois é. Até porque, ora estaremos numa posição, ora noutra, né? Exatamente. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Às vezes, muita gente chega em empresa, o nosso irmão é um presidente, um CEO de empresa, e amanhã ele pode estar desempregado numa situação que precise daquele rapaz que fazia a faxina para lhe trazer uma palavra de conforto, de carinho, de fraternidade, para ele levantar. Isso acontece demais no mundo de hoje. Pois é. E aí, como que esse curso do Evangelho no Lar vai contribuir para a transformação? Bom, você já falou das energias e as energias coletivas. Isso colabora para as energias coletivas do planeta. Se nós pensarmos que cada família possa implantar o culto do Evangelho, que não precisa ser obrigatoriamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser com o Corão, pode ser com a Bíblia sagrada. Então, existem várias possibilidades de falar com Deus, de ter essa possibilidade de, em família, pedir paz, pedir discernimento para andar. Então, nós passamos o planeta com muita dificuldade. Se nós não conseguirmos, juntos, buscarmos um caminho melhor para o mundo, através da família, da transformação do ser dentro do lar, do pai, da mãe, nós não vamos conseguir alcançar a paz tão esperada. Então, realmente, há uma necessidade muito grande hoje. A única ferramenta, no meu ver, hoje, clara, como o sol, é o Evangelho de Jesus no lar. E que não custa muito, né, Ricardo? Você não gasta, você não gasta, para começar, você não gasta nenhum valor financeiro, nenhum dinheiro. Se você quiser, você vai precisar de fazer um grande investimento na sua vida para transformar a sua vida e do planeta. Você vai fazer hoje que o Evangelho hoje custa no máximo R$ 5,00. Isso é um investimento aí para ter uma transformação plena do seu lar, através do ensinamento de Jesus, da vivência do Cristo, junto às pessoas, aprendendo com a caridade, com a bondade, com o Santo Agostinho, com tantas pessoas maravilhosas que estão no Evangelho de Jesus. Além do que, você vai harmonizar o seu ambiente, você vai higienizar a sua casa, né, e você vai conseguir conviver muito mais facilmente com as dificuldades existentes ali dentro. Começa no lar, porque nós temos grandes dificuldades. O marido, às vezes, tem um problema de vício, um filho que está caminhando no caminho das drogas, uma filha que está ali no caminho muito da vaidade, do orgulho, e através das palavras do Evangelho, nós vamos se autocorrigindo, nos mostrando qual caminho a seguir, por onde seguir, para nos melhorarmos. Muito bom. Nós vamos continuar conversando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre essa campanha mundial do Evangelho em Casa. Até já.